Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E hoje nós vamos jogar com esse mítico Mega Servo maldito Que eu queria colocar ele num deck, a galera escreveu um monte de deck no vídeo de ontem galera E me sugeriram também lá no nosso clã O que eu decidi fazer? Pegar um deck que eu já sabia jogar, que era ali a P.E.K.K.A com as três mosqueteiras e o nosso Goblin O Coletor de Elixir e o Zap galera E acrescentar então o Mega Servo Eu coloquei o Mineiro galera, eu coloquei o Mineiro no lugar do nosso Mago de Gelo Esse Mago de Gelo aqui que também custa três de Elixir Eu posso dizer que eu joguei de sei lá umas quatro vezes com esse Mineiro, foi muito Mas eu quero testar esse deck porque a galera tá usando muito Mineiro pra atacar a torre lá Ou então pra destruir o Coletor de Elixir ou pra focar no Spark quando alguém coloca algum E eu queria pedir aquele muito like aqui galera, porque nós vamos testar um level, um level, um deck Aqui com o Mega Servo, nosso Mega Servo tá no nível 5 Eu quero colocar ele pelo menos galera, nível 6 Cara, eu quero colocar ele no nível 6 porque o nível 5 ele é muito, muito, muito fraquinho ainda E eu ainda não joguei nenhuma partida real com ele, eu nem testei galera Eu vou comprar aqui um baú gigante pra ver se a gente tem a sorte de sair Opa, beleza Só faltam dois Mega Servos galera, saiu 21 cards agora Vamos comprar mais um E eu espero que saia like pelo jogar baú gigante galera Sério, deixa aqui o like que é muito importante Já conseguimos o nosso evolução aqui do nosso Mega Servo Vamos colocar ele no nível 6, ele aumenta 56 de vida galera Olha lá, e 18 de ataque e 23 de dano Oh, dano pro segundo 18 e dano 23 Tá, ele não tá forte porque, cara, ele é uma carta lenta Mas ele também não vai morrer pra flecha e nem pro zap Que os caras jogarem na gente O Mega Servo tem essa diferença assim dos servos Eu quero muito testar ele, eu tenho tanto Ai caraca, eu não podia testar ele na arena lendária logo de primeiro Mas eu vou testar porque eu sou maluco galera Vamos a isso, ai eu fico nervoso, eu fico com a mão suando galera Eu fico com a mão suando, boa sorte meu irmão Beleza Bom, não me saiu o coletor de elixir Ele já colocou o dele, eu vou lançar esses goblins da faquinha E vou colocar meu coletor de elixir aqui na frente Porém, não coloquei ele muito certo, eu queria colocar ele centralizado Já jogou o mineiro que vai vir no meu coletor, mano, eu sabia O mineiro a galera tá usando pra isso Pra focar no coletor ou então no Spark Bom, ih caraca, já lançou ali o príncipe Cara, eu acho que eu vou lançar o nosso Mega Servo Nossa primeira vítima vai ser aqui o príncipe galera Exatamente, a primeira vítima Ih caraca, espírito de gelo Já congelou o nosso Mega Servo Bom, vamos agora ao ataque Se bem que o nosso Mega Servo vai morrer agora direto pra essa bruxa dele De pé Ih, o cara tem Spark, mano Caraca Eu joguei o mineiro lá atrás na torre O Spark só comeu ele Já jogou outro mineiro aqui pra bater na minha P.E.K.K.A A minha P.E.K.K.A vai tomar um dano do Spark dele Vai morrer, beleza Tranquilo galera, tranquilo Deixa a bruxa focar na nossa torre Pera aí, deixa a bruxa focar na nossa torre Deixa Beleza, focou Agora a gente parte pro nosso contra-ataque Mega Servo em cima do Spark E Goblinzinhos também Agora eles vão partir os dois Pra cima do Gigante Real Que eu acho que vai conseguir dar um soco ainda na nossa torre, galera Beleza Conseguiu O nosso ataque tá indo com Princesa Mega Servo E os Goblins que vão morrer tudo agora pra bruxa Mas nada tá perdido, galera Nós perdemos uma torre ainda Nós não fizemos o nosso combo da P.E.K.K.A Beleza Da P.E.K.K.A e das Três Musqueteiras A gente ainda não fez esse combo Calma, calma Beleza Deixa a bruxa se aproximando Que a torre do rei tá dando conta dela Galera Caraca, agora começou a focar a minha P.E.K.K.A Cara Beleza Beleza Não tá nada perdido ainda Beleza Vai Vai Só vai o nosso combo agora Só vai o nosso combo Vou jogar o Zap na hora certa agora Cancela Beleza Cancela o Spark Vou botar o nosso Mineiro Caraca Vai morrer Vai morrer Caraca Eu botei o Mineiro muito em cima da hora Eu tinha que ter esperado a P.E.K.K.A Ter destruído o Spark E depois colocado o Mineiro Nós perdemos uma carta de graça Mas nosso combo tá indo bruto Tá indo hard As três Mosqueteiras ali bolada O Mega Servo flutuando E a Princesinha aqui atrás E já vai entrar a nossa P.E.K.K.A Aqui, galera Eu falei Não tá nada perdido, galera Goblins e a faquinha A P.E.K.K.A Vai tancar Beleza O Espírito de Fogo Caraca, mano Ele colocou O Mineiro dele E o Mineiro lá atrás Só batendo Só batendo Só batendo Sem tomar hit Galera Vamos partir pras três torres Vamos partir pras três torres Ai meu Deus Três Mosqueteiras aqui O Príncipe levou a nossa Princesa Levou duas Princesas Beleza Vamos conseguir levar as três torres deles Mega Servo Bolado ali em cima, galera Caraca Aqui é Venarquia, rapá Primeira vez, galera É a primeira vez Que eu jogo aqui Utilizando o nosso Mega Servo Eu nem treinar lá no clã Eu não treinei Conseguimos nos dar bem pra caramba Perdemos a primeira torre Porém, nada tava perdido Perdemos a primeira torre Não é nada, galera A gente tem que bolar o nosso contra-ataque E fazer ali igual eu fiz Que eu coloquei o nosso combo De P.E.K.K.A Três Mosqueteiras atrás Mega Servo Duas Princesas Perdemos a P.E.K.K.A da frente Colocamos outra P.E.K.K.A atrás E foi tudo embora E levamos a torre do rei do cara Demos três coroas Na arena lendária, galera Vocês pediram tanto Uma batalha ontem Com o Mega Servo Tá aí a batalha pro Mega Servo Estamos com 3.051 troféus, galera Bom A gente tá aqui blindão Essas são as caixas que nós temos Esse nosso vídeo, galera Ele vai ficar por aqui Se puderem Inundem os nossos jogos Nossos vídeos De Clash Royale De like Que é muito importante Por favor Se você não deu seu like ainda Dê o seu like aqui agora Que é muito importante Mesmo obrigado A toda a comunidade do Clash Galera Muito obrigado A todos que assistiram Um super abraço Fiquem bem 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 Fiquem bem